Bem-vindo, tudo bem? Vou dar um alô para o pastor, meu pastor, meu único pastor, este pastor me salvará. E vou nessa. Bom dia, boa tarde, Diz, Sinara, Zenha. Bom demais estar aqui com vocês, bom demais a gente poder conversar de novo aqui no Fórum 11.5. Muito bem-vindo, Zé. Vamos lá, vamos conversar. Vamos. E, Sinara, até mais. Sinara, volta. Até mais. Sinara, volta no Brocol, hein, galera? Espero vocês. Tchau, Zé. Tchau, Azenha. Tchau, Sinara. Tchau, Sinara. Tchau, Seteveira. Igualmente. O Azenha ia falar sobre a pesquisa, né? Você trouxe a show. O Lula, pela Atlas Intel, o Lula tem 51% de aprovação. Essa Atlas Intel é divulgada ontem. Então, o Lula, e na lista de líderes, ele é o único que tem mais de 50% de aprovação. Ele é seguido pelo governador de São Paulo. É, então, ou seja, Lula e Tarcísio, né, na campanha, né, tem aí um peso, né? E o Lira é o pior, né? O Instituto ouviu 5.481 pessoas, e aí a lista é a seguinte. Lula, com 50%, é, Lula com 50%, Tarcísio com 48%, Haddad, 45%, Marina Silva, 44%, Simone Tebet, 44%, Geraldo Alckmin, 43%, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, 42% cada um. Janja, 40%, Caiado, 28%, Sérgio Moro, 27%, quem diria, hein, pastor? Bom dia, boa tarde, pastor. Bom dia, pastor, boa tarde agora. Sérgio Moro, 27%, quem diria, hein? Rodrigo Pacheco, 16%, Ciro Gomes, 15%, Arthur Lira, 7%. O mais desaproveitado foi 7% para o Arthur Lira e o Lula, 50%, né, em seguida pelo Tarcísio. Mas você veja, baixa aprovação do Bolsonaro e da sua esposa, 42 contra 50 do Lula, né? É, ou seja, né, o peso do Lula aí, né, em São Paulo, com bolos e em outras capitais, né? Aí eu tenho... Muito por conta desse dado econômico, eu queria dizer, Dri, que fica abafado, mas as pessoas quando... Tudo bem, tem alguém no chat dizendo, ah, os preços dos alimentos estão, mas por quê? A energia está muito cara no Brasil, né? A energia, em geral, no mundo está cara, mas no Brasil está muito cara. Então, assim, tem problemas, mas... Não sei se o Zé Barbosa concorda, acaba repercutindo, né, pastor, na imagem do Lula. Sim, sim, acho que ainda vai melhorar muito a imagem do Lula. Já está boa e a tendência é melhorar, né, porque o que ele tem feito no governo, acho que essas coisas que vão, ainda estão para chegar, né, ainda vai cair a energia, ainda vai cair isso tudo e tem os pacotes acontecendo aí do governo, né? Então, isso tudo tende a melhorar ainda mais a imagem do Lula. Acho que esses dois primeiros anos foram anos de ajuste, né? A gente tem muita coisa boa para acontecer, daqui a pouco o Campos Neto sai do Banco Central, né? Então, tem muita coisa para acontecer que a tendência é elevar cada vez mais a aprovação do governo Lula. Então, acho que a gente tem aí um bom caminho pela frente. Concordo. E aí o Celso perguntou, mas essa soma dá mais de mil por cento? Não, Celso. Foram ao eleitor e perguntaram, você aprova fulano? Aí o eleitor perguntou, sim, não, e assim por diante. Então, nessa... Atlas Intel, né? É um... O número de entrevistados é significativo, deve ser uma pesquisa forte, porque mais de quatro mil, e aí o Lula deu cinquenta por cento. É sobre isso, Celso. O Lula foi o único que atingiu cinquenta por cento. Lula, até amanhã, vai estar juntinho. Ah, é verdade, né? Você até vai ter uma inauguração de uma super obra aí, né? Uma super obra aqui, pelo menos que eu não posso ir. É, é que o Zé Barbosa mora em Campina Grande. Então, ele... E onde que o Lula vai estar? O Lula vai estar em Riachão do Poço. Fica aqui a quarenta minutos, cinquenta minutos de Campina Grande. Ele vai estar inaugurando aqui uma... É como se fosse uma... Uma continuação daquela coisa da transposição do Rio de São Francisco. É uma açude, é uma... Uma... Uma adutora de água, que vai levar água para mais de trinta e oito cidades aqui da Paraíba, que deve atingir em torno de seiscentas mil pessoas. E não só água para beber, como parte dessa água é destinada à agricultura familiar. Então, assim, é uma super obra. É a obra mais... É a maior obra do governo, junto com o governo federal aqui na Paraíba, nesses tempos todos, né? Então, é uma super obra. E o Lula vai estar aqui. E eu só não posso estar lá, porque, como eu sou candidato, eu não posso estar num evento de inauguração de obra pública. Então, tem que ter essa... Então, eu não vou poder estar lá, mas toda aqui de Campina Grande na torcida, porque realmente vai atingir muita gente aqui na Paraíba. E é uma obra, assim, como eu falei. Principalmente a questão da agricultura. Isso vai trazer riqueza para o Estado, isso vai trazer saúde para muita gente, comida para muita gente. Então, eu acho que é mais uma bola dentro, mais um gol do governo Lula aqui na Paraíba. Zé, eu queria perguntar para você, a gente está vendo aí todo mundo assustado, com o crescimento desse sujeito que apareceu aí, que era o coach, que é o Marçal, e que tem muito voto entre o público evangélico. Então, eu te pergunto, por que que esse fenômeno, inclusive ele usa muito a Bíblia, os versículos, a palavra de Deus, por que que essas pessoas, assim, acabam tendo tanto adesão entre os evangélicos? Então, André, Azenha, eu vou até dar um spoiler aqui, porque acho que lá, por as três horas, já deve estar subindo uma matéria aqui na fórum, eu estou fazendo uma matéria exatamente sobre esse, o Evangelho segundo o Pablo Marçal, porque exatamente essa ideia dele, ele começa isso tudo dentro da igreja evangélica. O Pablo Marçal é fruto de uma igreja de Goiânia que tem todo esse projeto de poder, não só político, como de mentoria, então, por exemplo, o pastor que é o ídolo do Marçal, o cara que iniciou o Marçal nessas coisas todas, tem um seminário que é o Seminário de Empreendedorismo Radical. Então, a gente começa a associar essas coisas, essa coisa do Pablo Marçal sempre que está falando de empreendedorismo e tal, isso tudo vem do pastor que o iniciou nessa coisa toda. Então, o Marçal foi de uma igreja, há relatos de que a grande frustração do Marçal é não ter conseguido ser pastor nessa igreja, mas ele traz todo o discurso, toda a artimanha que mistura Teologia da Prosperidade com PNL, com Programação Negro Linguística. Então, ele faz disso uma massa que favorece muito esse discurso que chega no público evangélico como algo bom, porque ele vai usar versículos, ele vai usar textos da Bíblia, ele vai usar paráfrases da Bíblia para atingir esse povo. E aí a gente, vendo toda a história do povo evangélico, principalmente dos anos 80 para cá, onde há um projeto de poder bem desenhado no Brasil que passa por essa igreja, eu sempre falo isso aqui, a gente está aí, o pessoal acha que a bancada evangélica é uma invenção de agora, surgiu agora do nada, não, isso está sendo fomentado nas igrejas há mais de 40 anos. Então, quando chega um candidato, quando chega alguém falando um texto bíblico, quando chega alguém, é aquilo que a gente fala de, são os gatilhos, são os gatilhos mentais. E o Pablo Marçal sabe usar muito bem isso. Ele sabe usar esses gatilhos, ele sabe aquilo que aciona nessa turma, aquela ideia de que, opa, esse cara me representa, esse cara está falando de Deus, esse cara está falando de que se eu tiver fé, eu vou conseguir ir lá. Mas o cara é um pilantra, o cara é um bandido. Entendeu? A gente tem vídeo dele falando para uma senhora numa cadeira de rodas, ele levantar e andar. e aí a mulher não levanta, não anda. É um charlatão. Entendeu? Mas ele usa, e ele faz isso dentro de uma igreja. Então, ele esconde, por exemplo, ele é amigo de um pastor, inclusive pregou na igreja, de um pastor que foi preso em Goiânia. Entendeu? Por abusos, por abusos financeiros, por um monte de questões. Isso tudo vai estar na matéria. para a gente ver exatamente como ele constrói essa caminhada evangélica, pseudo-evangélica. Lógico, não tem nada de evangélico, não tem nada, absolutamente nada. Mas ele sabe usar o linguajar evangélico, porque ele foi criado numa igreja evangélica que ensinou ele exatamente a fazer todos esses discursos. Então, isso aí é muito perigoso. A gente está lidando com um cara que sabe usar programação neurolinguística e que sabe usar o discurso evangélico brasileiro. Então, essa junção é muito perigosa. Essa junção é muito poderosa. Então, a gente tem que ficar atento com o Marçal. A Zenha tem alguma... Nossa, eu não vejo a hora de o pastor José Barbosa publicar, viu? Não vejo a hora dele publicar. E eu queria lhe fazer o... Eu estou muito curioso. Acho que a gente devia ver o Dri, investir, a fórum, investir muito nessa investigação através do Zé Barbosa sobre a origem do... Lá do... Do Pablo Marçal, na sua igreja. O Edgar Pitino está lembrando. Ontem, no Flow, ele falou que tentou ressuscitar dois mortos, mas não conseguiu. Você viu a cena, pastor? Tem essa cena... Eu vi. Então, é isso. Entendeu? Isso tudo parte desse imaginário evangélico. Aliás, o que eu fiz as imagens que tem é ele tentando tirar uma... Fazer uma pessoa que estava numa cadeira de rodas andar. Ele fracassa nessa tentativa. E aqui ele contou que... Acho muito importante, hein? Que horas vai subir a sua... Acho que lá para as três horas... Eu estou terminando a matéria ainda, porque é tanta coisa para a gente também não ficar um livro, né? Sim, mas é importante, é importantíssimo. Agora, eu queria lhe perguntar sobre isso, né? Como é que pode um cara que é coach e qual a formação do Pablo Marçal para se apresentar como um curandeiro de ressuscitar mortos? Sabe? É do nada, pastor. Como que isso se dá? Como que o evangélico aceita isso na igreja? O que é lavagem... Isso aí é uma questão que atravessa já há décadas de debate dentro da própria igreja. Porque, por exemplo, nas igrejas mais adicionais, vamos dizer assim, nas igrejas mais históricas, como batistas, presbiterianos, e não que essa turma seja boa, bíscana, como dizem, né? Eu sempre falo aqui, o núcleo duro do bolsonarismo é presbiteriano e batista. Mas essa galera tem um estudo, tem uma... Geralmente, exige-se do pastor uma faculdade de teologia. Eu sou formado em teologia. Eu estudei teologia. Então, isso tudo é necessário. No meio pentecostal, e, por consequência, no meio neopentecostal, durante muitos anos, havia o que se chamava do pastor leigo, onde o principal era o que eles chamam de carisma, o dom, o dom do Espírito Santo. Então, assim, e aqui eu não questiono isso, não é uma questão de juízo de valor, é uma questão de realidade. O cara é carismático, ele sabe falar, ele sabe convencer, ele sabe pregar, ele é alçado a pastor. Ele é alçado a liderança numa igreja pentecostal. Ele não necessita, necessariamente, de uma formação teológica. Hoje, as Assembleias de Deus têm buscado uma certa formação teológica, que também é questionável, porque é uma formação direcionada. Eu sempre falo isso. Há formações teológicas que são piores do que a não formação teológica. porque ela já forma para aquilo. É uma deformação teológica. Então, o que acontece é que nessas igrejas, o carisma vale mais do que o estudo. Então, chegou um cara ali, o cara é novo, sabe falar, leva jeito, sabe, consegue levar a multidão, opa, é pastor, é líder, é presbítero, é qualquer coisa. então, isso por um lado, tem um lado bom, vamos dizer assim, que não rejeita aquela pessoa pobre da favela, que está ali fazendo o trabalho honestamente, mas isso também ajuda os picaretas. Então, o cara tem carisma, ele sabe levar, e ele é jogado nisso. e a partir daí, aí só Deus sabe, ou não, do que vai dar essa história toda, porque é simplesmente isso. Por que ele é pastor? Ele estudou? Não. Ele fez teologia? Não. Ele sabe ler o texto original? Poxa, quando a gente faz teologia, a gente estuda grego, hebraico, a gente estuda um monte de coisa que é pesada para poder ler o texto bíblico. dialogar com a cultura, fazer uma leitura dentro do contexto. Esses dias mesmo, eu estava conversando com a Adri, sobre a questão da mulher do Marçal, usando o texto de Gálatas 5 para dizer da mulher submissa. Então, por que isso? Porque é uma leitura anacrônica da Bíblia. Você pega um texto escrito lá no século I, traz para o século XXI como se não existisse 20 séculos de história entre o texto e a realidade de hoje. Então, isso tudo é muito perigoso. Estou vendo o Júlio Silva aqui falando sobre a questão do G12. Então, a igreja que o Pablo Marçal começou é uma igreja do modelo G12. Isso aí é uma outra história que já dá um outro programa aqui, que é exatamente essa ideia da multiplicação de células e reja em células. Então, o que valorizava é exatamente isso. O cara que tinha carisma, dá uma célula para ele liderar. Vamos para lá. E teologia da prosperidade na veia, teologia do domínio na veia. O G12 é um modelo de crescimento de reja que chegou no Brasil na década de 80. Esse modelo ele fazia o seguinte, G12 porque era o modelo dos 12. Então, assim, por exemplo, eu era pastor, eu sou pastor e aí eu escolho 12 pessoas que eu vou treinar. Essas 12 pessoas vão escolher outras 12. Então, é um modelo de multiplicação. Então, eu gero 12 lideranças, essas 12 lideranças vão gerar outras 12. Aí, cada uma vai gerar 12. Ou seja, a segunda geração já vai ter 144. E por aí vai, multiplicando lideranças, sendo que todas elas estão submissas a mim. É um projeto de poder centralizador, uma espécie de pirâmide que vai crescendo desse jeito. O que aconteceu é que muita gente nesses modelos, quando chega num ponto desse, fala assim, por que eu vou ter que me submeter àquele cara? Eu vou criar o meu. E aí, você cria o M12, por exemplo. Lá em Manaus, tem um cara que é o M12. Entendeu? E você vai criando por aí, vai fazendo esses modelos. Então, é por aí. só que esse negócio tinha, ele tem processos e projetos de encontros, por exemplo, os chamados encontros com Deus. Isso foi uma febre nos anos 90 e anos 2000 aqui no Brasil. E eu fui a um como, como é que eu digo assim, infiltrado, só para ver como é que era. Eu já era crítico do negócio e fui para ver. é um negócio absurdo de lavagem cerebral, sabe? Assim, de você botar, por exemplo, uma música, a mesma música tocando durante quatro horas no volume máximo. Então, aquilo vai, as pessoas vão ficando num estado de, é uma catarse, é uma coisa assim, as pessoas começam a cair, as pessoas começam a rir, as pessoas começam a pular, as pessoas começam a delirar, porque, imagina só, você está quatro horas ouvindo a mesma música no volume máximo e com o pastor dizendo, é isso, deixa o espírito fluir. Sabe, cara, é um negócio absurdo. E as pessoas saem de lá para aquilo, assim, tiver um encontro com Deus, não teve, ela teve um surto psicótico e dirigido. Então, o que entra no Pablo Marçal, ou seja, você vê, você vê as palestras do Marçal, eu parei para ver uma pelo menos, do Pablo Marçal como coach, é isso. Entendeu? Aquelas palavras de ordem, aquela coisa toda, e repetindo, 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 e joga a coisa no chão e faz aquilo tudo, isso leva o pessoal a uma catarse, isso leva a um espírito de lavagem cerebral e que você sai dali, lógico, você sai dali dizendo, aconteceu alguma coisa. Lógico, tem uma moça bombando. Exato, exato, então vai acontecer alguma coisa. A minha sorte é que eu e mais dois amigos que a gente foi infiltrado, teve uma hora que a gente saiu, cara, porque a gente não estava aguentando aquilo, né? Um dos meus amigos vomitou, de tanto nojo daquilo tudo. Ele falou, cara, eu estou sentindo nojo de ver isso tudo, mas isso aqui, e olha só, isso no encontro de uma igreja metodista do Rio de Janeiro, ou seja, uma igreja a princípio, uma igreja, né, com raízes, isso tudo. Então, é para a gente ver como isso acontece. E, Zé, e o Malafaia nessa história? Como que você tem classificado até hoje? Porque, assim, ele se tornou um político, né? E está usando... A grande liderança, Adri, é o cara do sete... Quem vai subir no caminhão, quem vai falar, quem só pode subir, ele está comandando o Malafaia. É, o negócio do Malafaia é o seguinte, a minha leitura do Malafaia é que o Malafaia está num processo de derrocada. Tá? A minha leitura é... Então, assim, é a única coisa que está restando para ele. Ele está apostando todas as fichas em ser preso. Por quê? Ele está perdendo a moral na igreja dele. Eu acompanho um pouco pelas redes. Então, assim, a maioria, muita gente, não digo a maioria, mas muita gente da igreja do Malafaia já cansou disso. Ah, ele está se envolvendo muito com política, ele está sendo mais político do que pastor. e isso cansa o povo. Isso cansa. Principalmente porque ele é uma espécie assim de... O Malafaia é esperto. Ele é mais esperto do que o Feliciano. Por exemplo, o Malafaia não se candidata. Sei que o Malafaia não é candidato a nada. Mas ele tem um irmão deputado, ele tem um outro protegido deputado, ele tem essa coisa toda. quando eu digo derrocada, é porque é o seguinte, como é que eu estou entendendo essa história? O Malafaia, ele está num processo em que, como igreja, como pastor, ele está perdendo tempo, ele está perdendo espaço. Por quê? Porque ele foi com muita sede ao pote do bolsonarismo. E ele chegou num ponto que ele já não tem mais retorno. por exemplo, tem um aliado do Malafaia, o pastor Cláudio Duarte, que é outro pilantra também, é da mesma laia. Mas, olha só, o Cláudio Duarte, por exemplo, no Rio, está apoiando o país. Não está apoiando ramagem. Por quê? Porque viu que o bolsonarismo já está esgotando essa coisa toda. então, o pessoal está começando a pular fora. O Malafaia não consegue mais pular fora. O Malafaia foi até o pescoço no bolsonarismo. Então, o que acontece? Ele está dando todas as cartas para isso. Ele está apostando todas as fichas nisso para ser preso e, sendo preso, ter um discurso de perseguição religiosa, que isso pode salvá-lo. Talvez seja a única coisa que possa salvar o Malafaia nesse momento. O Malafaia, ele está numa decadência como pastor e ganhando mais espaço como político no bolsonarismo. E aí, volto a falar, os pastores, por exemplo, Ottoni de Paula. Ottoni de Paula é um dos mais bandidos da política carioca. Está do lado do Eduardo Paes. Já deu tchau para o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Cláudio Duarte é a mesma coisa. Então, assim, os parceiros de luta do Malafaia estão saindo fora. Estão vendo que a qualquer momento o Bolsonaro vai ser preso, a coisa vai acontecer, vai surgir um outro bolsonarismo que não é o de Bolsonaro. Então, eles já estão saindo fora daí. O Malafaia não tem mais como voltar atrás. Então, ou ele joga tudo para acontecer alguma coisa nessa coisa que o Stalb como o Marte, essa é a ideia do Malafaia. Você vê que o Malafaia, a cada dois vídeos do Malafaia, a cada três vídeos do Malafaia, dois, ele chama o Alexandre de Moraes de ditador de toga, de bandido, ele está doido para ser preso, ele quer ser preso. Por quê? Porque é a única salvação do Malafaia. Se ele não for preso, o Malafaia vai derreter como pastor. E só vai sobrar esse Malafaia bolsonarista perdido, porque o bolsonarismo tende a perder força de Bolsonaro, não o bolsonarismo como um todo, mas o Malafaia está atrelado ao Bolsonaro. E aí, a coisa pode ficar ruim para ele. Então, eu acho que a minha leitura hoje do Malafaia é essa. Ele está desesperado. Ele sabe que ele está perdendo. a Central Gospel, que é a empresa dele, já entrou em recuperação judicial. Entendeu? Então, assim, as igrejas dele, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, estão minguando. Então, ele está desesperado. Ele está postando todas as fichas em ser preso, em arrumar confusão para, talvez, com isso, vender uma imagem de perseguição religiosa e de marque para tentar salvar a imagem dele. a partir daí, então, resgatar isso. Olha só, tem mais uma pergunta para o Zé, que é sobre essa PEC que vai aumentar ainda mais a isenção de igrejas. Queria que você explicasse para a gente. Está na mão do Arthur Lira, né? Ele prometeu votar por em votação, né, Zé? É um absurdo essa votação. É um absurdo. E o Lira está colocando isso como uma moeda forte para negociar com o Lula, né? Ele está querendo atingir o Lula com essa questão. O que está em jogo é o seguinte, por exemplo, as igrejas hoje já têm uma certa isenção, né? A isenção de PTU, essa coisa toda. O que estão propondo, gente, é tão absurdo que é o seguinte, tudo, tudo que se refere à igreja vai ser isento. Tudo. Então, por exemplo, a igreja vai comprar um microfone. Aquele microfone que a igreja vai comprar vai ser isento de imposto. A igreja vai comprar um carro, ela vai ser isento de imposto. a igreja vai comprar um terreno, vai ser isento de imposto. E pior, aí vem a grande sacada que é pior ainda. Não só a igreja, como todas as organizações ligadas à igreja. Então, por exemplo, a igreja tem lá uma casa, um centro terapêutico desses aí, dessas comunidades terapêuticas. Tudo que se referia à comunidade terapêutica que esteja ligada à igreja é isenta de imposto. Então, gente, vai ser uma avalanche de coisas que, assim, vai isentar de imposto um monte de coisas e o que é pior é que é exatamente aquilo que a gente questiona hoje, por exemplo, o uso das comunidades terapêuticas como uma coisa assim, bizarra. A gente tem, toda hora está aparecendo um escândalo. Muitas dessas comunidades trabalham na base da escravidão, trabalham na escravidão, de coisas disso. Isso tudo está para passar no Congresso. Ou seja, é isso que está para ser aprovado e está na mão do Ira para tentar jogar com o Lula é terrível. É terrível. É algo, assim, realmente pavoroso e que a gente tem que lutar contra isso antes que seja tarde. Porque a tendência é isso ser aprovado e aí acabou. Aí é a farra total dos pastores e das igrejas. E imagina, né? Que absurdo isso, né, gente? Todo mundo paga imposto e como assim? Exato. Então, assim, é muito complicado isso tudo, o Dria, a Zenha, porque a gente está diante de um quadro que, assim, é isso que eu estou falando, por exemplo, o Malafaia vai lá e bota uma editora na igreja dele. Ele vai dar um jeito dessa editora ser isenta de impostos. Entendeu? Qualquer coisa que esteja ligada às igrejas vai estar isento de... Gente, isso é tão absurdo. É tão absurdo. Até porque isso é mais mecanismo de lavagem de dinheiro. E aí, pronto, aí o negócio vai desandar de um jeito e isso tudo com o Congresso que tem maioria. Pois é, a bancada da igreja, dos evangélicos ali é enorme. Isso vira moeda de troca, mas olha só, e é bom a gente ficar atento, porque tem gente da esquerda que entra nisso também. Para ficar bem com um determinado curral eleitoral, não, vou votar a favor disso aqui, porque isso aqui vai favorecer as comunidades terapêuticas que estão curando gente. O projeto é inconstitucional, mas aí alimenta a briga com o STF. Então, aí vai, vai para o STF, está vendo? O STF é contra a igreja. E o discurso deles é esse. É bom a gente ficar atento, porque o discurso já está montado. Ah, está vendo? Estão barrando as igrejas. aí até o parlamentar progressista vai falar, não posso, porque senão vou perder voto entre os erros. Exato. Aí começa. Aí começa, aí fica aquela coisa, não posso falar, porque eu fico mal com o meu eleitorado. E aí, como é que eu fico? Eu sou evangélico progressista, mas aí, não, dane-se nesse sentido, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. Então, é muito complicado. A gente está diante essa votação aí vai trazer muito desgaste e é uma coisa que, como eu falei, o discurso já está todo preparado. Se é aprovado no Congresso e o STF entra depois com a inconstitucionalidade, vai dizer, está vendo? Aí o Malafaia vai falar, está vendo? O STF é a ditadura da Tóra, é a ditadura do judiciário e são contra os evangélicos. É isso. A gente, infelizmente, o discurso já é preparado para ganhar ou perder, de qualquer forma, ganhar através do discurso. É muito complicado. E ainda mais em época de eleição. Você bota isso na época. Olha, quando que ele coloca isso para ser votado em época de eleição. Então, você joga o parlamentar contra o seu eleitorado religioso. E isso pode complicar muito mais ainda a situação da política brasileira. Tem um, o Kleber perguntou aqui, Zé Barbosa de Campina Grande, viu quem é candidato à prefeitura da situação na Bahia de Atraição, uma senhora que é a babá do prefeito e dos filhos do prefeito. Eles colocaram a babá de candidata tipo de malaranja. Gente! Bahia da Atraição é uma cidadezinha que é bem perto de uma pessoa. É litoral aqui da Paraíba. Mas, gente, aqui tem cada coisa. Se eu for parar para contar as histórias aqui da Paraíba, tem lugar aqui que o PT é aliado do PL. É nesse nível. Então, é muito complicado, é muito complicado, mas a gente está aqui. Eu estou aqui em Campina Grande, estou como candidato a vereador aqui, estou fazendo minha campanha na luta aqui e é uma correria, é desigual, é muito desigual. Porque você vê... Descreve para a gente por que, pastor, é desigual, hein? Porque a gente tem um colega aqui nosso, da Fórum, que é candidato a vereador em Aguaí, o Menon, e ele estava postando agora há pouco, ele escreve sobre esportes, ele estava falando que é muito desigual a disputa, é muito difícil porque o povo veste muito dinheiro. Conta para a gente, pastor, como é essa desigual? É desigual, já começa pelo pessoal que é vereador, porque assim, quem é vereador está em campanha há quatro anos. Então, assim, já começa por isso. Tem as tais das emendas impositivas. Eu acho que isso é uma vergonha. Eu acho que isso é uma vergonha. Isso tinha que acabar no âmbito municipal, estadual, federal, porque emenda impositiva é campanha, é caixa 2 de campanha. Aí você pega uma emenda impositiva na época da campanha, no ano de campanha, aí eu dou 15 mil reais para uma instituição aqui, 20 mil para outra ali, 30 mil para outra e isso sem, assim, ninguém pode se meter nisso. É exatamente emenda impositiva, ou seja, ninguém pode interferir nisso. Eu mando dinheiro para quem eu quiser da forma que eu quiser. Se isso não é compra de voto, é o quê? Outra coisa é a moção de aplauso, entrega de título de cidadania. Rapaz, está um festival de entrega de título de cidadania aqui em Campina Grande, entendeu? Porque aí você, então, isso já começa a desigualdade aí. Aí você vai para dentro dos partidos e dentro das coligações, onde você tem um candidato que ganha 10 mil reais e o outro que ganha 50 mil reais para fazer a campanha. Então, já é desigual também. Então, eu sou, dentro do partido aqui, eu sou da pluma do que ganha menos. Então, é isso. Então, você tem que ter uma criatividade além do normal para poder superar isso. Como é que eu vou competir, por exemplo, eu tenho aqui 10 mil reais para a minha campanha e o outro tem 150 mil reais para a campanha dele. Como é que eu vou competir? E aí você tem um que tem 40 mil e já é vereador. Outro que tem... Então, assim, a gente parte de um lugar de desigualdade nessa disputa. Então, aí vai na criatividade, vai na rede social, vai nos amigos, vai no pessoal que fala, vai nessa coisa toda. E vamos ver o que acontece. Porque aí entra a lógica que é a seguinte, 1.500 votos, 2.000 votos, talvez eu seja eleito. E o outro com 6.000 votos, não importa, 6.000 ou 1.500, se entrar, aí quando entrou, não é tudo igual. Aí a gente vai para o palco com esses caras. Mas o negócio é entrar. Então, é usar muita criatividade. Eu estou me virando na criatividade aqui para fazer acontecer o negócio, porque dinheiro não tem. E é caro, a gente fazer uma campanha é folheto, adesivo, você tem que aparecer. E aí tem nas redes sociais, tem que ter grana para impulsionamento. Então, imagina, quem tem, o cara que está com 150 mil, mas se ele gastar boa parte em impulsionamento nas redes sociais, tem muito mais alcance do que um candidato que está sem dinheiro para a campanha. Exato. é muito complicado. Mas, Zé, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Até a próxima. Boa sorte aí em Campina Grande, Paraíba. Obrigada, viu? Eu prometi ao Zé que vou lá fazer, em algum momento, fazer um... Eu estou esperando a Zé, pode pegar aqui. Calma, ajuda ele nessa campanha, não sei. A Adri sabe que o queijo com alho, eu garanto... Gente do céu, que delícia, Campina Grande é muito legal, adorei, a gente foi, viu, a Zé? A Zé, é só chegar. Um beijo para a Ângela, me equilíbrio. Valeu, gente. Um beijo. Tchau, Zé. Obrigado, Zé. Até a próxima. Tchau, Zé.